Começar no comércio eletrônico com pouco dinheiro, em que investir, como começar nesse negócio, sendo que você tem pouco capital para investir? Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, se você não me conhece, me chamo Gilmar Teobaldi, sou criador da Academia de e-commerce. Aqui a gente vive o mundo do e-commerce, a gente faz na prática, traz para você aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Por isso eu vou pedir para você se inscrever no canal, marcar o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Começar no Mercado Livre, na B2W, na Shopee, na sua própria loja virtual, já é uma missão um pouco difícil. Começar em qualquer empreendimento, ele é difícil. E começar com pouco dinheiro é mais difícil ainda. Por isso você tem que se ater a investir nos produtos corretos, para você não ficar sem capital, para você não investir em algo que vai ficar encalhado no teu estoque e depois você se frustrar com o negócio, achar que o negócio não é bom e na verdade é porque você investiu da forma errada. Legal? Então a primeira dica que eu tenho para te dar é o seguinte, se você tem pouco capital, comece por um canal de venda para você ter uma conta forte nesse canal de venda. Esse canal de venda eu te consideraria Mercado Livre. Não adianta você querer vender em todos os marketplaces. Ah, só tenho R$3.000, Gilmar. Não adianta você querer vender em todos os marketplaces e aí você não ter dinheiro para voltar para comprar novamente. Por que eu estou falando? Porque na B2W você vai demorar uns 25 dias para receber o dinheiro. Sei lá, na Shopee, 25 a 30 dias. Na Magalu, nesses outros canais, todos você vai demorar em... De 20 dias para mais para você receber o dinheiro da sua venda. No Mercado Livre, cara, não dá nem uma semana o dinheiro está de volta com você. Se você vende no Flex, um exemplo, cara, em dois dias o dinheiro está de volta com você. Você pode comprar de novo no fornecedor e você pode tornar o teu negócio mais escalável com pouco dinheiro. Você me entendeu? O dinheiro volta mais rápido para você para que você possa comprar estoque novamente e girar esse dinheiro novamente e assim a tua bola de neve vai crescendo. Então a primeira dica é foque no Mercado Livre e em uma conta de Mercado Livre só. Não adianta você ter 3, 4 contas de Mercado Livre fracas. É melhor você ter uma conta de Mercado Livre forte do que 3 ou 4 fracas. Depois que você tiver um pouco mais de capital, aí sim você pode abrir uma segunda, terceira conta de Mercado Livre. Mas quando você está bem pobrezinho ainda, cara, só uma conta e um Marketplace. Isso é o que eu aconselho para quem está começando. Pode ter outra maneira melhor do que essa? Pode ter, mas é o que eu enxergo aí com mais de 10 anos de experiência de ter criado várias contas e de estar operando no mercado. É melhor você ter uma conta forte, focar em um negócio se você tem pouco capital. Pô, Gilmar, tem R$80 mil, R$100 mil, cara, já abre em todos os Marketplace, já pensa na loja virtual, aí já é uma outra estratégia. Bom, agora vamos a mais uma dica. Próxima dica que eu te daria é a seguinte, invista em produtos com ticket médio até no máximo R$100. Por que produtos com ticket médio e no máximo até R$100? Porque você vai conseguir girar mais, você vai poder comprar mais. E uma experiência que eu posso te passar é a seguinte, quanto mais baixo for o valor do produto, a margem de lucro, ela tende, tende a ser maior. Isso não é regra, mas ela tende a ser maior. Se você vender um produto de R$1.000, para você ganhar 15% é bem difícil, porque são R$150 no teu bolso. Agora, se você vender um produto de R$75, para você ganhar R$20 ali, dá para você ganhar, dependendo do produto. principalmente se o produto for um produto que eu vou te dar a próxima dica, que é produto que as pessoas compram pelo gosto. O que seria um produto que as pessoas compram pelo gosto? Imagina, tudo que for de decoração, as pessoas compram pelo gosto. Ah, decorou, vai imaginar como que vai ficar no escritório, na casa, no ambiente que seja, na área externa. Tudo que for decoração, as pessoas olham, se encantam e compram. Esse tipo de produto, às vezes, você consegue uma margem de lucro bem maior. Vestuário, tudo que for vestuário, roupa, calçado, sei lá, boné, tudo que for vestuário. Imagine, isso a pessoa compra porque existe uma marca, ou porque é conhecido, ou porque ela olha e gosta e compra. Não tem problema, tem produtos que as pessoas compram pelo gosto, que elas também compram pela marca. Exemplo, uma calça jeans. Pensa aí, uma calça jeans da Calvin Klein. A pessoa compra porque é da Calvin Klein, mas existe uma série de outras pessoas que compram uma calça jeans que não é da Calvin Klein, mas que não tem a marca nenhuma, mas que ela gostou, que ela achou bonita. Então, esse é o produto que você pode lucrar mais, produtos que as pessoas compram pelo gosto. Elas olham, elas gostam e elas compram. Não necessariamente tem que ter uma marca forte por trás do produto. Uma outra dica é, sei lá, tenho R$3.000, investe R$2.000 em produtos e deixa R$1.000 parado. Por que R$1.000 parado? Porque desses R$2.000 que você vai investir em produtos, você vai identificar alguns que vão vender mais, vai girar mais rápido. E aí você vai ter como você comprar mais peças desses que vendem mais com esse dinheiro reserva que você deixou. Não investe todo o teu dinheiro, porque pode acontecer de começar a vender e você tem um produto que vai escalar rápido e você não tem dinheiro para comprar ele. Então, investe ali 75% do valor que você tem e deixa 25% para repor aqueles produtos que vão ser os produtos carro-chefe do teu negócio. E a última dica é, reinvista os teus lucros. Não adianta você querer continuar pequeno para o resto da vida. Só ganha dinheiro quem cresce, quem tem uma conta plátina no mercado livre, quem vende mais de R$100.000 por mês. Uma pessoa que vende mais de R$100.000, ela pode dizer que ela está embolsando mais de R$10.000 no bolso líquido por mês. R$10.000, R$15.000, R$20.000, depende do que ela vende. Então, para ganhar dinheiro, você tem que reinvestir os seus lucros para que você tenha mais capital, mais poder de compra, negociar com os fornecedores para você ter crédito também, para que você possa girar mais, aí sim você vai ganhar dinheiro. Comércio eletrônico, não existe o negócio de comprar e ganhar 100%, 200% de margem de lucro. A margem é apertada, entre 10% e 25%, 30%. Essa é a realidade do comércio eletrônico. Bom, estou gravando aqui na fábrica hoje, desculpa se o áudio está um pouco ruim, é porque meu escritório está sendo reformado, por isso eu vim gravar aqui. Bom, espero que a dica tenha te ajudado. Curte se você gostou, se inscreve no canal, marca o sininho para ser notificado dos próximos vídeos aqui da Academia do E-Commerce. Fui! Tchau! 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 Tchau!